Quando saiu o enigma da Raquel Scherazade, a arte da Record, estava na cara que era a Raquel Scherazade. Estava na cara. Porque tinha uma tela do Tribunal de Justiça, ela foi servidora pública do Ceará, ou da Paraíba, não lembro bem. Tinha a estátua da liberdade, que é a estátua da Havan, que todo mundo sabe que Raquel Scherazade teve uma treta com o velho da Havan e que acabou culminando com a saída dela do SBT. Tinha um negócio de maquiagem e aí teve uma foto dela que viralizou. Raquel Scherazade, gente, ela está muito bem para 50 anos de idade. O tempo foi muito generoso com Raquel. Está com uma pele ótima, maravilhosa, jovial. Então, tinha tudo a ver, estava muito quadradinho, certinho. Agora, podia ser fanfic e graças a Deus não era. Gente, o que me surpreendeu a Raquel Scherazade na Fazenda? Óbvio, óbvio. Eu não me lembro de ninguém no perfil da Raquel Scherazade ter entrado na Fazenda. Eu não me lembro. Mas eu fiquei bege, gente, desde a quinta-feira, quando foi oficializada a entrada da Raquel Scherazade na Fazenda, pessoas, jornalistas, colegas, inclusive, aterrorizados. Porque ela é uma jornalista! Como se jornalista fosse a nata da sociedade, né? Gente, ninguém é a nata da sociedade, todo mundo igual. Vai morrer todo mundo igual. Todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi, todo mundo vomita, todo mundo faz tudo igual, vai todo mundo para o mesmo buraco, rico, pobre, velho, novo, ancião, que seja. E as pessoas se dão valor, as pessoas acham de uma forma que eu fico abismado. Qual é o problema da moça fazer um reality show? O que seja a Fazenda, que é marcada por barraco, por subcelebridade. É um jogo! É um game! Apenas isso! Não é nada. É a mesma coisa da Nívia Maria fazer o passo-repassa. Eu acho uma caretice as pessoas. Porque ela acabou com a carreira dela, ela quer ser famosa. E se ela quiser agora ser celebridade? E se ela quiser ir para o entretenimento? A Fátima Bernardes não quis ir para o entretenimento? Foi por outro caminho, foi apresentando. A Patrícia Poeta não quis ir? Antes não tivesse ido, mas quis ir. Não está tentando trilhar? Qual é o problema da moça fazer a Fazenda? Eu acho, primeiro, se pega tanto nos dias de hoje, ah, mas temos que ser livres. A imprensa tem que ser livre. Obviamente tem que ser livre. E por que a moça não pode ir como jornalista? Que liberdade é essa que a moça não pode ir? Gente, olha só. Ela vai para a Fazenda? Ela não vai fazer jornalismo na Fazenda. Ela não vai fazer apuração. Ela não vai fazer coluna social. Ela não vai apresentar o SBT Brasil. Ela vai lá para jogar. Jogar. Apenas isso. Só. Tem muitos jornalistas, e não é pouco hoje em dia, não, que fazem muito pior que a Raquel Serazade, e ninguém comenta. Tem jornalista que dança ao vivo, tem jornalista que faz programa de entretenimento, não faz jornalismo no ar. Aí sim é um problema. Porque aí é misturar o jornalismo com o entretenimento. E está repleto assim, ó. Está repleto em diversos canais. Jornal com fofoca. Até a banda agora aqui no Rio tem jornal com fofoca. Está repleto assim. Aí você pode dizer, é jornal e está fazendo entretenimento? Aí eu acho que vale a pena debater. Agora a Raquel, que vai para a Fazenda, que não vai fazer nada com o jornalismo, aí vem, aí com todo respeito ao Leão Lobo, que é uma figura que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir o Leão Lobo. Eu acho que ele tem boas opiniões, ele tem bons pensamentos. E o Leão Lobo tem uma coisa que eu admiro nele. Sabe falar com o público. Sabe falar com o povão. Sabe falar com a dona de casa. Mas, Leão, desculpa, a sua opinião, dizer que ela rasgou o diploma de jornalismo, por quê? Por que que ela rasgou o diploma? Porque ela vai para a Fazenda? Que careta, Leão. E assim, Leão, com todo respeito, se apresentou fofocalizando, Leão. Que é um programa que diz que faz jornalismo. Que tinha a Mara, que é cria de Fazenda. Que tinha a Lívia Andrade, que não é jornalista. Que tinha a Mó Brusqueta, que não é jornalista. Que é um programa que é uma coxa de retalho, não é nada. Que eu fofocalizando para a Fazenda, gente, só tem uma diferença para mim. fofocalizando faz programa para o Twitter. E a Fazenda faz programa para a TV aberta. Então, eu não entendo, gente. Eu não entendo, Leão, com todo respeito, criticar a Raquel Scherazade, porque ela vai para a Fazenda, cara, tu fez fofocalizando. Não dá. Aí, porque para mim também, fazer fofocalizando, vamos combinar, não é um programa que engrandeça nenhuma carreira jornalística. Né? Adorei. Para mim, ótima aquisição da Record. Fez o barulho que deveria fazer. Vamos aguardar. Não quer dizer que ela vai ser campeã, não quero dizer que ela vai ser... Pode até me frustrar. Por exemplo, ano passado, eu me frustrei muito com a Deolane. Eu tinha muita expectativa positiva com a Deolane. Até brincava quando falava no meu... Gente, a doutora está estourada. Eu brincava aqui e me frustrei. Pode ser que eu me frustre com a Raquel Gerazade. Pode ser que ela saia cancelada da Fazenda. Mas ela... Se ela sair cancelada da Fazenda, ela vai sair, gente, por conta dos erros dela. Ela não vai sair porque ela... Ela é jornalista, né? Sobe que ela recusou o primeiro... Eu tenho impressão, Arqueiro, que a Raquel não fechou por 80 mil, tá, gente? Esse foi um nome que eu acho que a Record teve um carinho maior. Eu acho. O que mais? Esse povo é tudo hipócrita. Fala mal de uma mulher maravilhosa. Eu também não acho ela tão maravilhosa assim. Acho ela uma mulher de opinião. De opinião forte. Incisiva. Também sabe ter uma linha. Agora, dizer que a Raquel vai lá rasgar o diploma de jornalismo... Pô, apresentar o fofocalizando, gente, tá de brincadeira, né? Aí é pra qualquer... Pra mim é de... É pra rir. É pra rir. O que que eu fui focalizando? Coloca na vida jornalística de alguém. O que 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 traz? Nada. Ah, gente, para. As pessoas se levam muito a sério, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Eduardo, social media da Raquel, os maiores que nós temos, Deus sabe que era, ou seja, ela vai ganhar. Você acha que ela vai entrar pra ganhar? Tomara! Ela foi muito corajosa, eu concordo, eu amo gente corajosa. E assim, a Raquel não... Tá cagando, com toda certeza pra esse pessoal aí, né? Acho que a Raquel tem uma grande torcida aqui fora, viu? Mas ela tem uma história bem bonita aqui fora. É, eu acho que a Raquel tem umas opiniões equivocadas, tá? Algumas opiniões que ela dava no SBT eu achava equivocada. Por exemplo, a opinião lá do... Daquela do... do bandido de estimação, vocês lembram disso? Eu acho que é uma opinião equivocada. Mas ela tem uma carreira que todo mundo sabe quem ela é. As pessoas olham Raquel Serazade e sabem o que ela fez, né? Não tem nenhuma informação, Gisele, sobre isso, sobre isso. Aliás, seria um nome maravilhoso, né? Regina Volpato no Big Brother. Boninho! Regina Volpato no Big Brother, Boninho. Ia ser maravilhoso. Vai lá. Cair que ela vai. Mas as pessoas são múltiplas. Espera começar pra ter uma opinião da moça, tanto para o bem quanto para o mal. É isso. Vai entrar pra ganhar sim, Eduardo. A social media dela é um dos melhores do nosso país. Então, ajuda, né, o Matheus? Mas a pessoa também precisa se ajudar lá dentro, né? Não! Gente, vocês podem ter as opiniões aqui a respeito de que quiserem. Aqui é um canal democrático, gente. Vamos lá. Eu não acho nenhum arcaico, gente. Não acho. Eu acho, inclusive, que ele tem muitas opiniões de bom senso, mas essa da Raquel, eu acho que ele escorregou. E acho que ele escorregou, tem que olhar pra ele mesmo. Cara, apresentou fofocalizando, gente. O que é o fofocalizando na televisão brasileira? É quase igual à Fazenda. Pra mim, é quase igual à Fazenda. É um programa sem perna e cabeça, que tinha um monte, na época dele, então, tinha os barracos quase iguais na Fazenda, com a Mara, todo dia. as pessoas vinham fofocalizando pra ver os barracos. Saía na mídia por conta do quê? Dos barracos. Vamos falar do Sandro Meca daqui a pouquinho. Acho que a Raquel se enquadra em qualquer jornal de entretenimento e em tudo que ela é muito competente. Jean, gente, a moça foi apresentadora de telejornal, mas há anos empregada, o telejornalismo fechou as portas pra ela porque ela não quer abrir. Tá certa. Tem que se ressignificar. Gisele acha que o Leão só elogia as amigas, né? Ah, e uma coisa assim, adoro o Leão, mas toda vez que vai no podcast, toda vez que dá uma entrevista, sempre conta as mesmas histórias, né? É Marcia Gutschmidt, é Gugu, né? É sempre as mesmas histórias. Acho que a Raquel chega a final, pelo menos, né? Tomara, Adriano, tomara. Vamos ver.